E aí, mano? Tá preparado? Ótimo que eu tô preparado, bro. Eu nasci bebendo lim, bro. Gang, gang. Tá certo, mano. Firmeza. E a letra? Tá no celular aí? Que letra, bro? Eu não sou freestyle. Eu sou gangsta, trapstar, parceiro. Eu faço tudo de free, bro. Ok, então. Eu vou soltar o beat aqui, hein. Quero ver como é que tu tá aí. Quero ver esse flow. Quero ver se vai entrar no tempo certo aí, hein. Tá tudo certo, bro. Só faz um bagulho pra ver só. Só um bagulhinho só. Fala, fala. O que for? Bota três coisinhas aí pra mim. Auto-tune, delay e reverb. Tamo junto no Cupaz. Beleza, então. Vai lá, vai lá. Solta. Fala. 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 E aí bro, curtiu o som bro pro Sox, Sox, Sox. Mano, esse bagulho ficou um lixo. Você é hater bro, gangue. Tchau, tchau.